A manhã de quarta-feira em São Paulo começa com nevoeiro e segue sem chuva. Poucas nuvens durante a tarde e a noite. A umidade fica entre 90 e 30%. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Índice ultravioleta permanece moderado. Rio de Janeiro amanhece com muitas nuvens. A tarde será de poucas nuvens. Não chove. Mínima de 15 e máxima de 30 graus. Salvador com muitas nuvens e chuva isolada da manhã até a noite. Mínima de 21 e máxima de 28 graus. Brasília tem manhã, tarde e noite com céu nublado. Sem previsão de chuva. Mínima de 11 graus e máxima de 27 graus.